Olá internautas da NPTV, hoje é dia de mais um programa Maite Brusma e você? E pois é, nosso assunto hoje é música, vamos bater um papo gostoso falando um pouquinho de música O que anda rolando aí em questão da música sertaneja, que a gente sempre gosta aqui na nossa região Bruno Scarpelline é o meu convidado, nova música, novo trabalho, novo clipe, conta pra gente Scarpelline Olá Maite, olha o pessoal da NPTV que está sintonizado pela internet Nós estamos com muita novidade, trazendo pra galera aí, tem música nova, tem clipe no forno que acabou de lançar Tem muita novidade pro pessoal aí Isso é interessante, principalmente aqui na nossa região, a gente sabe o quanto as pessoas aqui da região gostam de música sertaneja E você sempre trazendo aí um trabalho interessante Agora conta pra gente, já são mais de seis anos nessa área, esse empenho todo com a música E agora com certeza é uma realização de um sonho, um novo trabalho, um novo clipe? Isso, já são mais de seis anos na estrada, levando a música sertaneja E a gente já tocou em quatro estados brasileiros E estamos agora lançando um novo trabalho, um novo CD Como já falei, tem um clipe que acabou de sair, que estava no forno praticamente E assim, nós estamos muito felizes porque é um momento interessante da minha carreira Devido já à experiência de estrada Nós estamos num momento maduro, que eu posso dizer E a gente está muito feliz com o trabalho, no momento que está passando Tá, mas qual é a música, né? Está todo mundo querendo saber O pessoal já está querendo já poder acessar, entrar, ouvir Qual que é a música de sucesso do momento? A música que nós estamos trabalhando é Hoje Eu Tô Afim É uma música que se passa no momento que a galera está passando a balada O negócio descolado Nós estamos trabalhando a música Hoje Eu Tô Afim Que é a música do clipe, por sinal Além de tocar, além de cantar, você também compõe as suas músicas? Isso, isso, além de cantar, eu sou instrumentista, eu sou compositor também E a música de trabalho, inclusive, é uma música minha parceria com o nosso produtor e design gráfico, o Gui Carneiro Que é uma música que o pessoal, se não vir ainda, tem que ir lá, dar um clique no YouTube e conferir Gente, a gente sabe que a música, o músico, o cantor é uma profissão, né? Então assim, tem que ter uma dedicação E pra isso, como que você consegue conciliar? Já que você disse que é instrumentista, canta e ainda compõe Como que você consegue conciliar isso tudo? Porque além de tudo, ainda tem outra, uma outra rotina por trás Tem uma preparação Geralmente vocês fazem cursos e tudo mais Como que você consegue ter esse tempo pra tudo isso? Isso, tem toda uma preparação Além de, a gente tem os ensaios Tem a parte de estúdio também, que é uma parte que exige muito tempo Antes de você gravar uma música, você tem que pôr estúdio, tem que compor Então, o artista, quem quer ser artista, tem que ter bastante disciplina Tem que ser bem regrado O cuidado com a voz é uma coisa que existe Muito carinho, muita atenção também Então, se eu pudesse definir hoje Alguém querendo ser artista, se define em disciplina Você faz aquela coisa toda de fono? Aquela coisa de aquecimento antes? Come uma fruta, né? Dizem que a maçã é ótima O chocolate não faz tão bem? É, o cuidado com a voz, como eu disse Ele é o que mais a gente tem que se preocupar Inclusive até mandar um abraço pra Elisângela Fono Lá de Jacarezinho Que ela me dá uma força nesse sentido É, tem toda uma preparação Você tem que aquecer a voz, desaquecer Tem alguns alimentos em dias de show Não que você tem que se privar de tudo, lógico Com certeza, né? Mas o chocolate mesmo que você disse Não é muito interessante Principalmente no dia de show Principalmente no dia de show Uma outra coisa que eu vejo sempre os cantores comentando Ah, de manhã a voz é rouca Já teve aquele momento que vocês tiveram Alguém chamou pra poder cantar Vamos supor assim, no almoço Mas aí vocês fizeram um show Até uma hora, duas horas da manhã E acordar muito cedo Ficou complicadinho Acordou lá pra umas dez horas e tudo mais Ou seja, esse horário foi o horário de levantar Foi o cedo de vocês Como é que faz com uma situação dessa? Sim, a voz Quando você acaba de acordar A voz tá fria Principalmente às vezes pra fazer rádio Alguns compromissos que a gente tem com TV também A voz não tá tão legal Porque ela tá fria ainda Mas tem todo um aquecimento que você faz Que ela não vai ficar como se fosse Um horário mais tarde Já de algumas horas você acordado Mas o aquecimento Tem um cuidado todo Que ele consegue Deixar a voz bem próxima Quando ela tá bem aquecida Bem tranquilinha Olha só, né gente Como é que é bem corrido Uma preparação intensa Às vezes as pessoas pensam Ah, eu vou ser cantor Não, não é bem simples assim não São cursos, estudos, disciplina Empenho Cuidados também Que são essenciais E outra coisa que eu vou perguntar pra você A gente vê hoje em dia Cantores brotando como se fossem árvores, né? Principalmente aí aparecendo muita gente Nesse setor, nesse ramo da música Pra quem já tá um tempo No mundo da música Como você que já tem um tempo Há seis anos já Com essa profissão Com esse trabalho todo Como que você lida com isso? Porque muitos cantores Às vezes começam Jogam um cachê lá embaixo Baixinho, lógico Estão se empenhando também Entrando com o mundo da música, né? São muitos hoje em dia Mas como que vocês conseguem lidar com isso? Isso, ah O meio da música Ele é um meio muito concorrido, né? Competitivo É, muito competitivo Além de todo o preparo Você tem que ter Você tem que oferecer Um show de qualidade Você tem que oferecer Materiais de qualidade As mídias têm que ser de qualidade Tem todo esse trabalho também E o lance da concorrência Vamos pôr assim Mas eu acredito Que o público hoje Ele tá bem esperto Ele sabe o que O que tá sendo levado a sério O que não tá Eu deposito toda a confiança No público? O público No final das contas Ele escolhe quem são os artistas Que vão continuar seguindo Na carreira Na sua opinião O que é necessário Pra se destacar como cantor? Principalmente você Que você trabalha Com a parte solo Não é uma dupla Não é uma banda É solo É só você Eu acho que Quando você Se inicia Uma carreira artística Primeiro que você tem que Pôr seu coração No que você tá fazendo Você tem que de fato gostar Eu no meu caso Eu sempre gosto de dizer Que eu sou realmente Apaixonado pela música A música sempre fez parte Da minha vida Desde que eu me entendo por gente O trabalho se define em paixão Você tem que gostar muito Colocar seu coração No que você tá fazendo E lógico Prezar pela qualidade sempre Porque você tá vendendo Um produto também Lógico que tem o lado Da paixão Esse lado romântico Da música Tem que ter o seu tempero Claro Tem um lado romântico Mas você tem que ter na cabeça Também que você tá vendendo Um produto E tem que ser um produto De qualidade E sempre respeitando o público Quem vai te ouvir Você hoje atualmente Toca mais o sertanejo Isso Você sempre gostou do sertanejo? O sertanejo Ele sempre teve presente Na minha história Sempre teve presente Eu nasci aqui No norte velho do Paraná mesmo Cresci ouvindo o sertanejo Mas eu tenho Outras influências também Que com o tempo Foi segregando Que hoje Elas somam Ao estilo que a gente tá fazendo Com essa sua influência Esse um pouquinho Vamos dizer assim Um pouquinho desse estilo Eclético Isso Você pretende futuramente Trazer também Um outro ritmo Pro Bruno Scarpellini? Na verdade O Bruno Scarpellini Ele já vem com essa proposta Inclusive a nossa música de trabalho Ela tem várias influências Ela Ela traz a música eletrônica Ela tem uma levada de pop E ela tem a vaneira Que vem lá do sul Que é Até a vaneira Até a vaneira Que a galera tá acostumada A ouvir Então como eu disse Nós estamos agregando Todas essas influências E o Bruno Scarpellini É um sertanejo diferenciado Um sertanejo diferente Um sertanejo pop Pra quem tá em casa A gente sabe Que a gente cresce Ouvindo aí Um estilo de música Uns Música Sertaneja Raiz Aquele estilo raiz Outros A MPB Também Ou seja Todo mundo tem ali Uma influência Bruno Scarpellini Qual é a sua influência? Você já citou um pouquinho Do seu sertanejo Mas em questão de inspiração Em quem você se inspira? Sempre tem alguém Que a gente se inspira Sim Além de Como Além de ser cantor Eu A música veio pra mim Como Pelo violão E pela guitarra Eu tenho algumas influências Que elas não são tão relacionadas A canto diretamente Como cantores Eu poderia citar Milhões deles aqui Porque tem muita gente que eu gosto Tem muita gente boa Muita gente boa Ixi Muita gente No sertanejo Bruno Marrone Pra mim Os caras são Os reis pra mim E A questão de interpretação São os mais interessantes Que eu adoro ouvir Guitarra Tem um John Mayer Que eu acho interessantíssimo O cara canta e toca Então é mais ou menos Por aí As minhas influências Outra coisa Que eu tenho certeza Que o público Também tá Interessadíssimo Em saber Quais são Os instrumentos Que você toca Atualmente? Na verdade Assim Eu sou um curioso Eu costumo dizer Eu falo que é música Que é instrumento Eu tô Fussando O que eu estudei Mesmo Foi o violão E a guitarra Mas eu brinco Contrabaixo Na gaita Na sanfona Eu dou uma brincada Teclado Piano Eu tô Fussando Eu tenho uma época Eu quis tocar Flauta Então é Falou que é música Eu tô mexendo Tem a curiosidade Sou muito curioso Sou muito curioso E isso ajuda Isso ajuda muito Porque chega aquelas vezes Eu quero fazer tal música Eu quero fazer um diferencial No meu show E isso acaba ajudando Isso ajuda muito No processo criativo Na hora de compor Sua cabeça Ela fica mais aberta Pra outros estilos Pra outras coisas Principalmente pra sua carreira Que é solo Sim É porque eu já não tenho Um parceiro do lado ali Pra completar Essa presença no palco Então eu tenho que Me virar ali Inclusive a gente tem Uma parte no show Que é um momento Que é mais pop rock Assim na hora que a galera Já tomou uns gorazinhos É Eu pego a guitarra Faço uns solos Faço umas brincadeiras lá É mais ou menos por aí Você comentou sobre show Tem aquele nervoso Antes de subir no palco? Tem algum estilo Que você sempre fala Não hoje eu tenho que fazer De tal jeito Ou tem aquela mania Alguma mania Ou algumas pessoas rezam Outras pessoas É Acabam tendo ali Um jeitinho De se manter Um pouquinho mais calmo O que você Bruno Skyplane faz Antes de subir ao palco? Sim O show Ele sempre traz Essa carga emocional Porque ali É o momento da verdade Ali não tem edição Ali não tem nenhum Programinha Põe dentro da voz Quem faz Faz ao vivo É o momento da verdade Então sempre tem Uma atenção Eu procuro sempre Eu já sou uma pessoa Calada A minha personagem É essa Eu sou bem Tranquilo Bem quietinho E no momento Antes do show Eu procuro Maximizar Isso Eu fico calado Eu quero ficar No meu cantinho Quietinho Ali Me concentrando Guardando toda a energia Para no show Difícil imaginar Para quem canta Uma pessoa ser calada Difícil de imaginar Esse é um pouquinho Do seu lado Isso Isso é mais do meu lado pessoal No meu dia a dia Eu sou bem quietinho Caladinho De fato Eu deixo toda a minha energia Para o público O público Eles tem a explosão De energia ali Vamos para um breve intervalo E já já voltamos Com o Bruno Scarpellini Aqui no Maite Brusma E você E você